Porque o Abel escalou o Deco, o nosso amigo Fred e o Rafael Sobbs. Então não era exatamente o time veloz, era um time mais de toque de bola e tal. E o Curitiba, todo mundo sabe, que é um time de muita velocidade. Não à toa começou o jogo melhor, podia ter feito um a zero, mas não fez. Aí veio aquela, essa, né, essa fantástica bicicleta do Fred, por todos os motivos. Por ser uma bicicleta, por ele resolver uma bola que veio redonda, mas veio no alto. Então ele mata no peito e prepara para a bicicleta. Isso não é muito fácil, né? Poucos jogadores fazem isso. Eu, por exemplo, faço muito isso na pelada e sem dificuldade desse tipo de lance. E tanto é que no intervalo, o próprio jogador do Curitiba, que deu entrevista ao Sport TV também, no Premier, falou, pô, foi um golaço. E aí veio a bobagem, né? A bobagem, porque esse campeonato brasileiro, eu acho que as defesas não aprenderam e que não tem que fazer falta ali na grande área. Cada vez mais os jogadores estão sabendo esse tipo de bola, né? A famosa, as filhas da Zabulani, em que realmente, e ele enganou totalmente o Cavalieri, que achou que a bola ia lá no outro canto. Aí começou o segundo tempo, veio esse pênalti, eu acho que foi rigoroso, foi. Mas o Fred também foi esperto. Deixou a mão ali, o Zagrão ficou com ela, pronto, pênalti, né? Não deu para reclamar muito. E aí, que o Fred ia entrar, que é o futebol maravilhoso, né? O Fred faz aquele gol de bicicleta, perde esse pênalti, aí você fala. Bom, ele é o herói ou é o vilão? A princípio, seria o vilão. Até porque o Curitiba quase fez 2x1 nessa bola. O Curitiba cresceu no jogo, o Fluminense ficou meio perdido. Teve uma substituição. Aí essa bola foi maravilhosa do Mariano. O Mariano teve todo o mérito, porque ele cruzou de esquerda, ele veio lá de trás. A defesa do Curitiba, na minha opinião, falhou, porque começou a marcar muito... O Jonas começou a marcar muito e aberto o Fred. E no final, o Fred dá uma arrancada. Essa imagem é boa. Você vê como é que... Ah, o ímpeto dele para poder pegar o cruzamento do Rafael Sogas.